A gente, nesse momento aí, chegou num ponto aí de... Acho que a própria mente entra em exaustão, né? Ela percebe que ela não consegue muita coisa e ela vai abaixando a bola. Vai ali, vai saindo, tirando... Ela vai. O time de campo. Ela vai dentro. E vai dando espaço pra sua observação, né? Aí a observação é fantástica, né? Essa coisa. Que é aquilo que você falou, que eu até falei anteriormente. Por mais que a coisa seja horrível, que às vezes tem momentos que parece que a gente vai derreter, que vai evaporar, sei lá o que que acontece, né? De tanta angústia, ansiedade, aquela coisa vazia, né? Mas é aquilo só. A hora que passa, a gente sempre tá mais fortalecido. E vai cada vez mais, né? Você vê, tá chegando nesse momento que você tá aí. Vai chegando, vai chegando e vai percebendo, né? É aquilo, né? É uma maturidade mesmo emocional, espiritual, que a gente vai tendo aí, né? Eu não gosto de falar espiritual, porque fica aparecendo uma coisa, né? Isso. Essa palavra tem que ser jogada fora do nosso... E mesmo emocional. Mas vem uma maturidade. Não precisa definir. Não dá de adjetivo pra maturidade. A maturidade já é maturidade. E isso vai dando... A gente vai tendo aquela, cada dia mais, aquela convicção mesmo, né? De que é isso. A coisa cada vez fica mais leve. Porque, olha, eu lembro que no começo do processo, quando começamos essa coisa da observação, parecia que eu ia ficar louca. Parecia que eu ia dar um nó na minha cabeça. Às vezes eu não conseguia entender, sabe? Porque a mente queria explicar, né? Ela queria entender por ela mesma, com os condicionamentos dela, com tudo aquilo. Com todo o conteúdo dela, ela queria entender. E não dá. Mas a mente, ela precisa estar junto com a gente. Ela tá. Tá aí, né? Estamos aí. Estamos nessa estrutura. Porque ela tem que chegar num colapso mesmo. Até chegar num colapso. Enquanto isso, a gente faz nessa observação aí e tal. Mas você vê, ela... Isso que você teve na segunda-feira foi um colapsar dela. Ela teve um colapso, né? E você teve uma percepção muito maior da coisa. E assim vai acontecendo. Mesmo quando não tem ali... A gente vai tendo essas amostras grátis, esse eslantejo, que vai fazendo a gente prosseguir. Que é o que eu vejo também, como você. A importância da gente prosseguir e não desistir. Porque a maioria das pessoas desistem no meio do caminho. Na hora que a coisa começa a apertar, elas preferem o que tava lá, né? O que ela tava vivenciando. Toda aquela coisa que trouxe ela pro processo, ela volta pro Egito. É bem isso. Volta a comer cebola no Egito. Porque mesmo... Tudo que ela passou, tem medo, né? Aquela coisa do desconhecido, né? Que a gente tem medo mesmo. Volta pras drogas. A gente sempre fala isso pra vocês, né? Que não foi fácil, mesmo porque era eu e o Alt no começo. A gente não tinha pessoas pra falar sobre isso. Não tinha nem literatura. Essas coisas assim que era no início era importante. A gente tinha. A gente tinha que caçar. Era tudo muito difícil. Mas mesmo com tudo aquilo, a gente sempre assim... A importância de você continuar, né? Levantar e continuar. Levantar e continuar. Porque não é fácil. O processo é muito difícil. Porque você vai descondicionar. Você tá abrindo mão de tudo aquilo que você acreditava que era viver, né? Você achava que a tua existência, toda a tua vida, tava baseada em todos esses conceitos que a gente vivenciou até um determinado ponto da vida. E aí, de repente, você depara com aquilo e tal. Pô, não é fácil, não. A gente sabe o que é abrir mão de um monte de coisa. Só que, no começo, às vezes a gente ficava com aquele esforço. Agora, não. Aquilo não tem mais esforço. Não tem. A coisa tá instalada e tá sendo compreendida. Sem esforço. Sem mimimi. Tem hora que a gente dá umas derrapadas e tal. Mas prossegue. Eu vejo que essa é a grande importância do nosso processo de autoconhecimento. Não é só pra comunicar. Mas, assim, é prosseguir. É continuar. Mesmo com toda dificuldade. Olha, aí, pra mim, sempre a gente se apegou muito nessa frase. Eu não troco meus piores dias de hoje pelos melhores de ontem. Porque aí a mente vem dizer que toda aquela droga que a gente vivia lá era bom pra preencher o vazio que tá, né? Ela quer trazer tudo de volta, aquelas porcarias dela. Mas não, sabe? Não dá. Não dá mais. Você viu. A partir do momento que você viu o falso de tudo, não dá pra voltar. Não dá. Não dá, não dá. Não sei que você não viu. Não dá. Estava só na teoria, no conceito. Aí, não sei, né? Mas se você viu, não tem como. Não. Mas o cara aqui não fica... Mas não fica dois meses aqui na teoria. Não fica, né? Ele toma um caldo aqui. Que nem... Ele tá enroscado. Ele não sabe nem... Nossa senhora. É até perigoso. É. E você vê que é tão interessante que você vai naturalmente abandonando muita coisa aí na sociedade. Pelo menos isso que tá acontecendo aqui. Não é por esforço. É porque você fala, meu, o quê? Eu? Chega. Sabe? Algo assim. Você fala, chega, cara. Chega. Por energia, mas isso não, cara. Tem coisa que você consegue compreender quando você consegue ver o falso ali. Não, não. Você não vai nem passar por aquilo. Você vai falar, não. Eu não vou fazer isso que eu vou, né? Aquelas coisas. Eu já sei onde vão dar essas duas. Mas tem coisa que durante o processo às vezes tem que vivenciar aquilo lá. Às vezes tem coisa que vai ter que passar por aquilo pra conseguir ver o falso, né? Mas o importante é aquilo. Continuar e perceber. Enquanto você tá percebendo aí a falácia das coisas, né? E continuando a caminhada, a coisa vai acontecendo. Vai acontecendo. Independente da vontade, do querer. A coisa acontece e vai vencer. Exatamente, Deca. Exatamente. Não, tem o que. Pode parar por aí. Perfeito. É isso? A vontade, o desejo, fica pra segundo plano, né? Já fica, é uma coisa bem secundária. Ela cai na observação também. É, porque enquanto a pessoa tá preocupada ainda com um monte de coisa pessoal, sensorial, tudo, é o que eu te falei. Umas vão perceber que aquilo não tem nada a ver e não vai precisar passar por aquilo. Outras vão ter que vivenciar aquilo. Mas aí também é outro momento, né? É outra que vai ter que, sabe-se lá, o que ela vai ter que vivenciar, né? Se for sério e prosseguir, vai chegar nisso. Vai chegar. Vai chegar. Vai ficando, ó cara, eu vou usar, vou usar uma expressão bem, sei lá, não vou dizer. Mas vai ficando bem leve, cara. Vai. Olha, eu vou te dizer, eu falei até os cotovelos lá dentro daquela sala lá, cara. Eu não tenho, você sabe, você sabe o quanto nós falamos. Claro, muito diferente. A gente falava e saía de lá e ia tomar café. É. E só falava. E pra continuar a falatória. Nossa. E nunca tivemos isso. Bom, tô falando aqui, né? Nunca tivemos isso aqui. Eu tinha que rezar o dia inteiro, cara. Eu tinha que acordar. É. E aí eu tô com uma banha. Aquele ritual, vocês sabem. Vocês sabem disso, cara. Pô. Chega, ó meu, eu falei pro Algui, chega lágrima no olho meu. Você fala, puta benção, cara. Meu irmão, bafo de boca não cozinha o ovo de sua exata natureza incondicionada. Pois é, a gente falou, falou, falou. Foi só alimentava a estrutura, né? Exatamente, cara. Só dava a estrutura. Ela adorava. Era prestígio, respeitabilidade. E aí vai. Dentro das salas, né? Exatamente. Se o processo não chega, a gente tava nisso, cara. Pois é. É duro até falar isso, mas é que chegou. É. Momento é outro. É. Me. 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 Obrigado.